Boa tarde, parabéns pelo jogo. O que você achou da partida? Você conseguiu impor um bom ritmo de jogo. Acredito que o empate dentro do campo do adversário não é um mau resultado. Acho que soframos um pouco quanto ao jogo passado. Poderia ter sido melhor. Pode ter complicado um pouco a gente no campeonato. Mas os jogos hoje também foram bons. Ninguém disparou na tabela, então acho que tem como buscar o próximo ponto na indicada. O Ita Boa foi o penúltimo adversário. O empate em casa em 1x1. E hoje 0x0 com o Sobernardo, evidentemente. Com relação ao sintético do banhantão, que está aí na nossa empresa, jogamos bola aqui, as noites. Está reclamado tudo. Não está legal. O sintético não está legal. Não está bom. Até o árbitro reclamou, é verdade isso? É muita borracha e pouca grama. Então acaba prejudicando um pouco o domínio da bola. E fica muito mais rápido. A gente fica acostumado com grama normal. Acaba prejudicando um pouco. O detalhe faltou. Faltou o detalhe do gol, que o Parreira tanto fala. Falava tanto na quarta do mundo. O detalhe do gol foi o que que fez esse gol aí, professor André? Foi um jogo complicado. A gente teve que jogar em cima dos contra-ataques. Teve um momento, no segundo tempo, que eles começaram a gostar do jogo. A gente teve um pouco de dificuldade. O nosso time foi o primeiro jogo que não conseguimos marcar gol. Então mostra que o nosso time tem um ataque bastante eficiente. Infelizmente, hoje não aconteceu. Wesley Pereira, você é da região. Você veio de onde? Hoje está com a Fenônia 5 do seu programa? Eu sou de Poa, 8C. Correto. E já o quê? Desde o ano passado aqui não? Qual que é a tua história? Então aqui é a quarta temporada, três anos. Bastante tempo. Já virou André esse de coração, de cabeça e tudo? Desde quando cheguei. Perfeito. Preciso arriscar de fora da área também, porque não é pecado nenhum, né? É, então, o clube de São Paulo já tinha mais liberdade. Agora estou jogando mais de cabeça de ar, mais que vontade. Então eu chego bem menos. Mas nas oportunidades que tenho, eu estou conseguindo chegar lá. Olha, vamos confirmar o próximo compromisso, enfrentando em casa a Portuguesa Santista, ainda continuando no primeiro turno, que estava rodado. Ele estava rodado no primeiro turno ainda. Essa questão do São Paulo perder pontos, vai perder seis pontos, fez uma escalação irregular no primeiro jogo contra vocês e tal, ainda está orando muito, muito, blá, 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 enfim, vai para o tribunal. De repente, de 18, vai para 12, é interessante que vai ficar tudo acumulado ali, né? É, então, a tendência é o São Paulo acabar grudando. Eles acabaram perdendo hoje também. Então, a gente espera, né? Esse é o time grande, é importante tirar os pontos e a gente está no nosso direito. Tá certo. E faz um convite para o torcedor de vocês, o subvítimo, para a presença e para as cabeças e ser o futuro de vocês. Futebol família, futebol futuro. Queria pedir para o torcedor do Ramalhão estar comparecendo aí no próximo sábado, no Bruno José Daniel, para fazer uma festa para a nossa molecada. Tá bom? Obrigadão. Falou e disse. Desabora, galera. Obrigado.